Eu quero cumprimentar os nossos seletos e amados irmãos internautas, você que sempre nos acompanha aqui através da Rede Semear no YouTube ou quem sabe pelo Facebook oficial da ADEF ou mesmo pelo Instagram ou pelo site adfeuropa.com ou também você que nos ouve através do Spotify, está sempre conosco através das nossas redes sociais. Que Deus assim abençoe a sua vida de forma especial. Hoje estudando a lição de número 3, a oração sábia, a oração sábia. O textuário é um versículo bíblico, em Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo de número 1, que diz assim, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Vamos toda a igreja citar, está aqui no telão, vamos todos citar esse versículo, nosso texto áureo, vamos lá, texto áureo. Amém. Queridos, esta é uma das características da oração sábia. Todas as vezes que fizermos uma oração sábia, haverá resposta. E hoje estudando sobre a oração sábia, nós iremos realmente aprender que haverá resposta todas as vezes que oramos com sabedoria. E no texto áureo citado nesta noite, nós podemos observar que Salomão acabando de orar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, ou seja, desceu a resposta e o sacrifício foi queimado, foi consumido e a glória de Deus encheu a casa. A glória de Deus, ela desceu sobre aquele lugar, porque na verdade Salomão ele fez uma oração sábia, uma oração cheia de sabedoria. E para quem não sabe, esta oração é a oração mais longa que nós encontramos na Bíblia sagrada, é a oração de Salomão na inauguração do templo. E dentro dessas características sábias da oração de Salomão, nós podemos observar que Deus, ele respondeu. E no longo desta lição, nós iremos aprender algumas coisas importantes para que também as nossas orações possam também serem atendidas por Deus. Só haverá resposta à oração quando nós oramos com sabedoria. pastor, mas eu não tenho sabedoria, como que eu irei orar com sabedoria, se eu não tenho sabedoria? É muito fácil. Você que vem sempre à escola bíblica para todos, você que lê a Bíblia e que está sempre estudando, você vai encontrar na Bíblia um dos nossos apóstolos orientando. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Google. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Wikipedia. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, é fácil, não é difícil. Basta dobrar os joelhos no chão, falando de oração e pedir a Deus sabedoria. Deus, eu preciso de orar da forma que te agrada. Portanto, eu te clamo, eu te peço sabedoria. Quando nós reconhecemos que não temos a sabedoria de Deus, é só pedir a Ele, porque só de você pedir sabedoria, você já está reconhecendo o que não tem. E você reconhecendo o que não tem, já é um princípio muito forte para você recebê-la. Receber a sabedoria, sabendo que ela vem de Deus. Portanto, nós vemos que Salomão, ele teve muito sucesso em todas as áreas de sua vida. Por quê? Porque nós vemos Salomão no início da sua vida. Na sua primeira oração, ele pede a Deus sabedoria. E quando a pessoa está disposta a pedir a Deus sabedoria, clamar a Deus por sabedoria, certamente Deus vai dar. E Ele tem sabedoria para dar. Muitas das vezes nós queremos orar, e a nossa oração é essa. Senhor, eu preciso de um carro melhor. Senhor, eu preciso de morar em um apartamento melhor. Senhor, eu quero uma casa melhor. Senhor, eu quero um salário melhor. Senhor, eu quero ampliar a minha empresa. Ou, Senhor, eu quero trabalhar por conta própria. E as nossas orações, às vezes, são mais voltadas para as coisas materiais. E muitas das vezes nós recebemos as coisas materiais. E não é errado nós também pedirmos e orarmos a Deus pelas coisas materiais. Mas, na verdade, nós esquecemos muitas das vezes de orar a Deus, clamando a Deus para que Deus venha nos dar a sabedoria. A sabedoria até mesmo para orar. Porque quando você ora com sabedoria, você vai saber pedir a Deus de forma correta. Quando você ora com sabedoria, você vai orar de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus, Ele só vai responder orações de acordo a sua preciosa vontade. Se é para o nosso bem, Deus pode até responder alguma oração que não seja da vontade dEle. Ele pode fazer isso. Nós temos relatos bíblicos que pessoas reclamaram a Deus, pedindo a Deus algo que não era da vontade de Deus. E o problema ficou com o povo. Nós vemos, na verdade, que quando um dos reis de Israel, ou seja, o primeiro rei de Israel, foi coclamado, foi pedido, foi solicitado pelo povo. O povo pediu, o povo clamou a Deus. Nós queremos um rei, assim como o Senhor. tem dado às outras nações. As outras nações têm rei. Nós não temos rei. E naquela época, o rei era o próprio Deus. Era o próprio Deus que governava, que reinava entre o povo. E o profeta era o profeta Samuel. E quando Samuel ouviu isso do povo, Samuel não passou para Deus. Mas Deus disse, Samuel, você é bem ouviu o meu povo. Eu ouvi o meu povo pedindo o rei. E eu quero dizer para você, Samuel, o meu povo não está, não é te rejeitando. O meu povo está, é me rejeitando. Eles estão pedindo um rei. Então eu vou dar um rei, segundo o coração deles. Segundo o coração do próprio povo. E nós vemos que, verdadeiramente, a Israel entrou em várias ruínas com o seu primeiro rei. Quem é ele? Saúl. Saúl foi o primeiro rei de Israel. E este rei de Israel, chamado Saúl, foi um rei pedido pelo povo. E Deus deu igualzinho o povo pediu. O povo queria que fosse bonito, fosse alto. O povo colocou as características que queria o rei. E Deus deu segundo o coração do povo. Mas quando entrou em dificuldade, aí Deus disse, agora eu vou dar um segundo o meu coração. E ele escolhe quem? Davi. E ele vai lá, como vocês conhecem a história. E pega Davi lá no campo. Tipo abandonado. Mas alguém segundo o seu coração, o seu próprio coração. E é muito importante que nós, em toda oração sábia, nós clamemos a Deus com sabedoria. É necessário sabermos que nós devemos pedir conforme e segundo a vontade de Deus. Tudo que está em conformidade com a vontade de Deus, ele vai dar, ele vai ouvir, vai dar. E certamente será de bênçãos para nós. Eu vou citar aqui um outro exemplo. Aqui nos dias atuais. Para nós entrarmos na oração sábia. Muitas pessoas pedem algumas coisas para Deus e choram e pedem e esperleiam e clamam e vêm em oração. E vêm na madrugada e jejumam e consagra e faz. Aquele clamou e ainda até pede outras pessoas também para orar. E Deus compadece. Mesmo não sendo da vontade de Deus. Deus faz. Deus dá. Mas só que é para a ruína da pessoa. Porque nós vemos. Quem sabe alguém não estar aqui hoje na escola bíblica e poderia estar. E não está porque Deus abriu-lhe uma porta. E essa porta foi muito grande. Para até tirar ele da escola bíblica. Para tirar ele do culto. Para tirar ele da oração. Para tirar ele verdadeiramente de ser uma pessoa que congrega. De tirar ele de ser uma pessoa que exercita a sua função na igreja. Na casa do Senhor. Ou embora ele foi separado para cooperador da igreja. Para diácono. Ou para presbítero. Para evangelista. Para pastor. Para levita. Ou para instrumentista. Mas ele está envolvido com outras coisas. A porta que Deus abriu para ele. Foi tão maravilhosa. Que ele acabou deixando com que essas coisas levassem e fossem prioridade em suas vidas. E é importante que nós oremos de forma tão sábia. Que nós possamos dizer para Deus. Deus, tudo aquilo que vai me prejudicar diante de Ti. E isso é. O Senhor não venha responder. Mas as pessoas têm medo de colocar o seu problema verdadeiramente na mão do Senhor. Deus, Ele é o nosso governo. O nosso supremo governo. E Ele vai agir de forma, aleluia, correta e melhor para o seu povo. Vamos orar com sabedoria. Verdade prática. Vamos para a verdade prática. Leiam para mim, por favor, a verdade prática. Olha que coisa interessante na nossa verdade prática. A pregoar fidelidade do Senhor e adorá-lo com humildade. Isso é uma verdade que deve ser praticada. Sabe o que isso nos leva? Nos leva a interceder pelo próximo. Nos leva a interceder pelos outros. Mas nós estamos vivendo em tempos que as pessoas não estão tendo, ou não estão cumprindo, ou não estão exercendo, essa verdade que deveria ser prática. Ou o que deveria ser praticada em nossas vidas. Ou o que deveria ser praticada em nossas vidas. Levar a interceder. É pelo próximo. Muitas das vezes nós oramos por nós. Oramos por nós. Oramos por nós. Oramos pelos nossos parentes. Estamos muito preocupados com tudo que é nosso. Mas não estamos preocupados com o que é dos outros. E isso é algo que verdadeiramente não agrada a Deus. Nós devemos apregoar a fidelidade do Senhor. E adorá-lo com humildade. Porque isso vai nos levar a interceder. Nós estamos no ano da intercessão. Interceder é você clamar de uma forma veemente pelo próximo. Por alguém. Por um povo. Por uma nação. Como nós ouvimos aqui há pouco testemunho. Contado pelo pastor Sanzio Soares. Que aconteceu lá na ADEF de Azambuja. É o nosso querido irmão. Que estava passando por uma situação caótica. E que no próximo domingo. Que foi a grande festa. Era para que ele fosse. As pessoas estivessem no seu sepultamento. Aconteceu ao contrário. Em vez das pessoas estarem no sepultamento dele. Ele estava na igreja. Levantando a mão e glorificando o nome do Senhor. Mas por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a igreja. Levantou e intercedeu. A igreja começou a clamar. A pedir. Aleluia. Por alguém. Que eles nem conheciam. Por alguém que eles nem sabiam quem era. Mas tomou a dor. Aleluia. E levantou. Clamou. E foi da vontade de Deus. Responder a oração. Aleluia. E o vivente entre os mortos. Está aqui entre nós. Nesta noite. É isso que a igreja tem que fazer. Aleluia. Praticar. Essa verdade. Essa verdade deve ser. Realmente. A pregoada. Essa fidelidade. Que nós. Devemos ter. Para com o nosso próximo. Para com as pessoas que estão. Ao nosso. É. Derredor. Que estão longe de nós. Pessoas que estão sofrendo. E isso nós. Iremos. Verdadeiramente. Cumprir. A vontade. De Deus. Para. A nossa vida. A nossa palavra chave. De hoje. É. A palavra chave é. É sabedoria. Essa é a palavra chave. De hoje. É. Orar com sabedoria. A palavra chave é sabedoria. Qualidade de sábio. Caráter. Do que é dito. Ou pensado. Sabiamente. Isso é. Sabedoria. Né. É caráter. É uma qualidade. De um sábio. É caráter. Daquilo que é dito. Ou pensado. Agora. Imagine bem. Nós. Iremos estudar. Hoje. Sobre. Esta oração. A oração de Salomão. Nós vemos que. Salomão. Ele. Ele foi sábio. Em. Em sua oração. Em seu clamor. A Deus. E ele. Naquela noite. A Bíblia diz. Que. Ele sacrificou. Ele fez sacrifícios. Ao Senhor. E Deus agradou. Tanto. Do sacrifício. De Salomão. Porque foi algo. Voluntário. Algo. Que. Saiu. Dentro do seu coração. Da sua alma. E ele fez um sacrifício. Ele. Sacrificou. Ao Senhor. Mil. Ele fez mil sacrifícios. Deus. Imagine. Imagine. Alguém. Que entende. O que é a soberania de Deus. Alguém. Que oferece a Deus. Uma oferta. Ele escolhe. No seu gado. Mil cabeças. De ovelhas. Ou. De gado. Sem manchas. Sem mácula. Escolhe o melhor do seu rebanho. E de uma só vez. Ele vai dar ao Senhor. Uma oferta. Que vai chegar como cheiro suave a Deus. Porque a oração. É isso. Oração. É adoração ao Senhor. É entrega ao Senhor. É você entregar o que você tem de melhor. É você torrar. Queimar. Aquilo que você tem de melhor. O que que você tem de melhor. Para você queimar diante de Deus. O que você tem de melhor. Para você oferecer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus do alto céus. Ele vai levantar nos seus sublimes tronos. Aleluia. E vai olhar para você. E vai dizer. Meu filho. Minha filha. Eu me levanto para receber. A sua adoração. A exaltação que você me dar agora. Aquilo que você queima diante do meu altar. Que é precioso. E que chega gostoso. Como um cheiro suave. As minhas narinas. Deus vai levantar. Aleluia. Do seu trono. E vai dizer. Meu filho. Eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto você me adora. Enquanto você sacrifica o seu melhor. Enquanto você usa de sabedoria. Para me dar o que você tem de melhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que que você quer que eu te dê. Abre a tua boca e diga. Meu filho. Eu quero lhe oferecer um cheque em branco. Eu quero lhe oferecer algo. Aleluia. O que você pedir. O que você pedir. Eu vou dar. Aleluia. Deus só vai fazer isso. Sabe com quem? Com quem realmente se lança diante dele. Oferecendo o seu melhor para ele. Nesta noite. Deus quer saber. Aleluia. De você que com sabedoria. Você vai queimar diante do altar de Deus. Qual é a oração? Aleluia. Que será queimada? Qual é? Aleluia. O sacrifício. Que vai ser lançado diante de Deus. Você vai ouvir Deus levantar do seu trundo. E vai dizer. Meu filho. Eu estou aqui. Para receber como cheiro suave. Aleluia. O teu sacrifício. E ao mesmo tempo estou aqui. Para dizer para você. O que você quer que eu te faça. Eu quero lhe oferecer. Pede. Pede meu filho. Aleluia. Pede. Porque quem dá. Recebe. Porque quem dá. Recebe. Porque quem dá. Recebe. E porque quem pede. Aleluia. Também vai receber. Aleluia. Deus está nesta noite. Dizendo para o seu povo. Meu filho. Você quer que eu ouça a sua oração. Aleluia. Queima o que você tem de melhor. Aleluia. Uso de sabedoria. O seu trabalho. É o que é melhor para você. Torre diante do altar. A tua empresa. É o que você tem de melhor. Coloca diante do altar do Senhor. Torre. Como sacrifício. Diante de Deus. Aleluia. Oh. Aleluia. O que temos de melhor. É preciso ser oferecido. Por isso meu querido presbítero Ícaro Souza. Deus. Disse para Salomão. Pede. O que você quer? Você está compreendendo? É dando o que? É dando o que? É dando o que? Você se recebe. Agora irmãos. Uma coisa é você me dar algo. Outra coisa é você dar para Deus. Aleluia. Oh. Aleluias. A oração sábia de Salomão. A primeira oração sábia. Foi a oração de sacrifício. A entrega no altar de Deus. O melhor que ele tinha. Deus agrada irmãos. Aí Deus faz. A Salomão. Meu filho. Pede o que você quer que eu vou te dar. Aí sabe o que ele pede? Diga. Senhor eu dei mil bois. Em sacrifício do melhor. Eu agora quero te pedir que o Senhor me dê um milhão. Não foi assim? Ele disse. Senhor. Eu te dei mil holocaustos para o Senhor. Já que o Senhor está perguntando o que eu quero. Eu quero os meus inimigos debaixo dos meus pés. Foi assim que ele fez? Assim. Então ele disse. Deus. Já que o Senhor está abrindo. Para me pedir o que eu quero. Eu quero muita riqueza. Foi isso? Não. Então o que ele pede para Deus? Ele age com sabedoria entregando o seu melhor para Deus. E quando Deus oferece para ele pedir o que ele quisesse. Ele pede a Deus. Sabedoria. Você está compreendendo meus irmãos? Se você soubesse. Eu vou falar só para essa pessoa que está do seu lado. Não vou falar para você não. Essa pessoa que está do seu lado. Olha para ela aí. Ela está sorridente. Olha para ela. Aleluia. Olhou? Está na sua frente? Ou que está atrás? Ou que está do lado? Você em casa. Olha para mim. Fala só para você. Se você bem soubesse o que Deus tem para você. Você pediria a ele sabedoria. Para você saber lidar com o que ele tem para você. Salomão bem sabia o que Deus tinha para ele. Aleluia. Então ele diz. Eu sei muito bem o que Deus tem para mim. O que eu preciso é de sabedoria. Oh Deus. Eu preciso de sabedoria para mim saber entrar. E para mim saber sair. Deus. Eu preciso de sabedoria. Pai. Para que eu possa governar diante do teu povo. É o teu povo Senhor. Eu preciso mesmo é de sabedoria. Eu sei o que o Senhor vai me dar. Eu sei Senhor. Que o Senhor vai me dar. Aí Deus disse para Salomão. Olha Salomão. Você não pediu para mim. Aleluia. A vida dos seus inimigos. Não pediu as nações vizinhas. Você não pediu riquezas. Você não pediu nada disso. Mas é uma coisa que eu vou te dizer. Eu vou dar as nações vizinhas para você. Eu vou dar os seus inimigos na sua mão. Oh Salomão. Eu vou te dar riqueza. Oh Salomão. Eu vou dar tudo o que você precisa. E ainda vou te dar o que você está me pedindo. Eu te darei sabedoria. Que ninguém ainda teve antes. E ninguém terá depois de ti. Porque você usou uma oração. Osada Salomão. Você está pedindo sabedoria. Para quem pode dar. Para quem pode dar. Para quem pode dar. Para quem pode dar. Aleluia. Se você soubesse meu irmão. O que Deus tem para você. Você rogava sabedoria. Aleluia. Nada na sua vida cresce. Nada vai adiante. Nada você vai superar nessa vida. Se você não tiver sabedoria. A vida de Deus. Por isso. Meu diácono. Roger Santos. Alguns. Começam com a sua empresa. Que Deus dá. Chega ali na frente. Quebra. Arrebenta. Outros vão até bem. Deus abre a porta. E larga. Mas não tem sabedoria. Confia na força do seu braço. Oração sábia. Deus eis-me aqui. Eu reconheço. Eu sei de tudo. Irmão. Você deve saber o que Deus tem para você. Está precisando eu orar com sabedoria. Aleluia. Eu oro e digo assim para Deus. Deus. Abra os meus olhos. Para que eu veja. O que o Senhor. Quer fazer. Senhor. Abençoa a minha mente. Para que eu possa entender. O que o Senhor quer fazer. Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe o meu coração. Para que eu possa compreender. O que o Senhor. Quer operar. Meu irmão. É preciso que nós peçamos. A Deus. Aleluia. Uma mente. Que venha. Entender. Os projetos de Deus. É preciso você ter um coração. Que você compreenda. Os projetos de Deus. É preciso que você tenha uma visão aberta. Para que você veja. O que Deus tem. Para a sua vida. É preciso que você tenha uma boca santa. Para que você comece a falar. A propagar. Aquilo que Deus já está fazendo. E que irá fazer na sua vida. Deus é poderoso no sal. Deus é poderoso na terra. Deus está pronto para ouvir. A oração sábia do teu povo. Aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado. Escola bíblica com fogo. Se estiver cochilando ainda. Você diz aqui. Perto de mim não. Aleluia. Descruza o braço. Descruza a perna. Meu irmão. Aleluia. Aqui não. Aqui é escola bíblica com fogo. Você tem que sair daqui nesta noite. Você que está na internet. É preciso que você saia daqui. Entendendo. Compreendendo. Com os olhos abertos. Vendo. Aquilo que Deus tem para você. E Deus vai derramar sobre este povo. Sabedoria. Você vai orar com sabedoria. Você vai cuidar da tua casa com sabedoria. Você vai cuidar da tua empresa com sabedoria. Você vai cuidar dos teus serviços. Dos teus trabalhos com sabedoria. Você vai agir no teu casamento com sabedoria. Você vai agir com sabedoria na casa de Deus. Você vai dirigir a igreja com sabedoria. Você vai pregar com sabedoria. Você vai fazer a obra de Deus com sabedoria. Você vai adorar. Vai cantar com sabedoria. Você vai orar. Vai buscar a Deus com sabedoria. Você vai evangelizar. E vai ganhar almas a Deus com sabedoria. A Bíblia diz que quem ganha a alma. Quem ganha a alma. Quem ganha a alma. Sábio. É. Vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico da nossa lição. Número um. O lar de quem? O lar de Salomão. Vamos observar esse contexto. Para você entender algumas coisas. Salomão viveu num lar marcado de sucessivos problemas. E os problemas eram tão graves que eram problemas morais. Não existe problemas tão terríveis como os problemas morais. Como o incesto entre seus irmãos. Tamar e Aminon. Como o assassinato de Aminon. Como a usuparção do trono de Davi por seu filho. Absalão. Embora Davi tenha sido um ótimo rei em Israel. Deixou muito a desejar como pai. Presta atenção sobre isso. Este aqui é o lar. Que Salomão. Cresceu. O que que Salomão viu. Dentro de casa. Um irmão apaixonado pela irmã. O que que Salomão viu dentro de casa. Salomão viu um irmão estrupar a irmã. Doloroso. É terrível. É realmente angustioso. Salomão estava lá e estava vendo isso. O que que Salomão viu dentro de casa. Seu próprio irmão. Matar o outro. Olha o lar conturbado de Salomão. O que que Salomão viu. O que que Salomão viu. Dentro de casa. O seu irmão. Tentando. Ou. Não só tentou. Mas como conseguiu. Tomar. O reino. Tomar o trono. De Davi seu pai. Nós conhecemos a história. Que Abissalão. Colocou Davi para correr. De Jerusalém. A capital. A amada Jerusalém. Pugestada com suor. Aonde Davi fez todo o seu reduto. Do seu reinado. Salomão estava lá. E ele observou. E ele viu. Que o seu irmão. Tomou o trono de Davi. Tomou o palácio de Davi. Tomou a cidade. De Davi. E tomou o reinado de Davi. Davi. Sai. Com o Salomão. Com seus outros filhos. Com a mão na frente. E outra atrás. De Israel. Ou seja. De Jerusalém. Foi embora. Deixou para quem? Para Abissalão. Imagina que lá. Conturbado. Irmão. Vou dizer uma coisa. Para você. Para você entender. Uma coisa. Está preparado? É a escola bíblica. Com conhecimento. E aplicação. Vou dizer uma coisa. Para você. Não importa. Em qual lar. Você. Nasceu. E cresceu. Eu não sei. Quais foram. As conturbações. Que você teve. Dentro de casa. Eu não sei. Nem se você foi. Até mesmo. Abandonado. Por pai. Por mãe. Eu não sei. Nem mesmo. Se você foi criado. Por outras pessoas. Com tio. Ou com avó. Ou com avô. Eu não sei. Qual. Como foi. Como foi o seu lar. Mas. Aquilo que Deus. Quer fazer na sua vida. Não depende. Aleluia. Oh. Aleluia. Não depende. Por aquilo que você já passou. Não depende. Por aquilo que você já viu. Dentro da sua casa. Não depende. Daquilo que você. Aleluia. Já. Vivenciou. Se você tomou. Uma decisão. Na sua vida. Aleluia. Com sabedoria. Você não vai deixar. Com que os problemas. Que você passou. Dentro da sua casa. Quando você era. Adolescente. Não importa. O que você passou. Lá. Se você foi. Abusado. Ou abusado. Não importa. Se você foi. Colocado. Para fora. Não importa. Se você viu. Seu irmão. Ou a sua irmã. Ser preso. Não importa. Se você viu. O assassinato. Dentro da sua casa. Não importa. Se você viu. Enfermidades. E doenças. Não importa. Se você viu. Briga de pai. De mãe. Não importa. Se você viu. Separação. De pai. De mãe. O que importa. Que você está sentado. Nessa poltrona. Nessa noite. Que você está aí. Do outro lado. Me vendo. Aleluia. Dizendo que. Deus. Tem. Uma nova história. Para a sua vida. Oh. Aleluia. Eu estou sentindo uma presença grande. Meu Deus. Oh. Aleluia. Deus quer que o seu povo ore. Busque a ele com sabedoria. Você não sabe nem entende. Até mesmo porque estar aqui. Nesta noite. Ou porque estar nesta nação. Ou porque estar me ouvindo. Me assistindo agora. Aleluia. Deus está dizendo para você. Não importa as condições. Que você veio a este mundo. E nem que você passou. Na sua casa. Na sua família. Na sua cidade. O importante é que você conheceu. O Deus Todo-Poderoso de Israel. O maravilhoso. O grandioso. O poderoso. O exaltado na terra. Exaltado no céu. Aquele que vive. Aquele que é. Aquele que pode. Aquele que vai fazer. Aquele que está aqui nesta noite. Aleluia. Para dar sabedoria ao seu povo. Aleluia. Não importa o lar. Que você viveu. Nesse tópico. Escuta. O tópico. Diz assim. Vivendo a diferença. Esse é o segredo. É viver a diferença. Eu não quero saber. Meu irmão. Quem foi. Quem foi. Os meus irmãos. Eu não quero saber. Se alguém da minha família. Deixou de honrar a Deus. Ou que. Entrou por caminhos errados. Eu não quero saber. De nada. Eu quero saber. De mim. Saiba. De você. Aleluia. Deus quer um negócio contigo. Deus quer. Aleluia. Algo contigo. Se alguém não quis honrar. Se alguém saiu do caminho. Se alguém. Aleluia. Não deu ouvido. A palavra de Deus. Mas você deu. Você está aqui. Aleluia. E você diz para Deus. Deus. Eu quero fazer uma oração sábia. Deus. O que o Senhor quer comigo? Eis-me aqui. Senhor. Eis-me aqui. Senhor. Eis-me aqui. Senhor. Deus. Para que o Senhor me trouxe ao mundo? Eis-me aqui. Senhor. Eis-me aqui. Senhor. Deus. Qual é o teu propósito para a minha vida? Eis-me aqui. Senhor. Eis-me aqui. Senhor. Deus. O que o Senhor quer para essa nação? Eis-me aqui. Senhor. Eis-me aqui. Senhor. Deus. O que o Senhor quer com esse continente? Eis-me aqui. Senhor. Eis-me aqui. Deus. Em que o Senhor quer me usar? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor. Pergunta a pessoa que está do seu lado Você está aprendendo a fazer a oração sábia? Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos Do meu ministério Sempre eu quis fazer a diferença Na minha vida, em todos os sentidos Sempre eu quis fazer a diferença Se você não fizer a diferença, meu irmão, você não vai Você não consegue Não adianta querer andar na lógica deste mundo Não adianta Nosso negócio é andar contra a lógica do pastor Mas é difícil, é complicado Não Ele pega na nossa mão Vem, meu filho, vem Eu vou fazer você passar Eu vou fazer você andar Eu vou fazer você seguir Eu vou fazer você conseguir chegar Aleluia Vem, meu filho, vem Eu seguro na sua mão Alguém está dizendo Mas como é que ele está indo na contramão? Está todo mundo vindo para cá E ele está indo para lá Aleluia Deixa todo mundo ir para uma banda E começa a marchar para outra A sua direção é a direção do céu A sua direção é a direção de Deus A sua direção é a direção da obediência A sua direção é a direção da aleluia De submeter a vontade de Deus Quando você faz isso Você queima a carne Você queima o sacrifício Você oferece o melhor para Deus E você faz a diferença nessa terra Aleluia Vivendo a diferença Salomão mostrou a diferença no seu lar Ele não foi igual aos seus irmãos Ele resolveu Seguir o Deus do seu pai Ele resolveu seguir as orientações do seu pai Aí Deus disse Davi Ele disse Sim senhor Eis-me aqui Já sei O senhor quer que eu construa o templo, né? Aí Deus disse Não Aí Davi disse Mas como não? O senhor não quer que eu construa o templo? Já está tudo pronto Aí Davi orou a Deus E disse Senhor Quem é que vai ficar no meu lugar? Aí Deus Passou um raio X Você acredita no raio X Você acredita no raio X de Deus? Se Deus passar o raio X Ele vai te ver Quais são as condições que Deus vai te ver no raio X Aí a Bíblia diz Que Davi disse Deus quem é? Deus quem é que vai assumir o meu lugar? Porque como vocês sabem De praxe era o mais velho que herdava o trono do pai Era aquele Que verdadeiramente estava ali na sucessão Aí Deus passa um raio X Aí Deus passa um raio X e diz Davi Quem vai ficar no teu lugar? É Salomão Raio X Irmãos Todos Podem não te ver Mas Deus te vê Aleluia Deus te vê Você pode estar escondido aos olhos Do pastor Abraham Robson Ferreira Mas você não está escondido dos olhos de Deus Deus está te vendo Deus sabe quando você ajoelha Deus sabe quando você Verdadeiramente chora Quando você clama Deus sabe o que você sente Deus sabe o que você precisa Deus sabe aonde Ele quer te colocar Ele sabe E quando nós dirigimos a Ele em oração Com sabedoria Ele vai assumir o controle Total Conciso Absoluto Da nossa vida Quando nós colocamos a disposição Número dois Vivendo a diferença Salomão E o altar de Deus As experiências de Salomão Com Deus no altar da oração Evidenciam que é possível A qualquer crente permanecer firme e inabalável na fé Independente do meio Independente do meio No qual esteja Queridos No ano 2010 Foi o ano que eu cheguei a Portugal E eu cheguei na contramão da loja Porque o povo estava voltando E eu estava chegando E uma crise grande E a crise foi apertando cada vez mais 2010 já estava apertado Aí 2011 foi apertando mais 2012 Nós já estávamos com cerca de quase 200 pessoas na igreja Lá na rua sem saída Só que a crise foi apertando E o povo foi indo embora Mas uma coisa Deus me deu Logo no início Quando eu cheguei aqui Que eu vi as pessoas desesperadas Eu vi as pessoas querendo Retornar para os seus países Eu vi as pessoas murmurar e reclamar Da falta disso, da falta daquilo Que queria ganhar muito dinheiro Não sabe que Nós estamos vivendo num mundo globalizado Se ganha a mesma coisa em qualquer lugar do mundo Escute isso que eu estou te dizendo Peça sabedoria para Deus Nós vivemos num mundo globalizado Existem algumas diferenças Que às vezes as pessoas não sabem Distinguir e diferenciar Mas nós estamos vivendo neste mundo E quem é rico está mais rico ainda Mas escute Eu escrevi Nas placas Coloquei várias plaquinhas dentro da igreja Colocando os meus objetivos E um dos objetivos E um dos objetivos era Milhões de almas Estava lá No placar Milhões de almas Segundo o objetivo Pela família E embaixo Pequeninho assim Eu escrevi A déficit Uma igreja próspera Em meio A crise Vou repetir Eu escrevi A déficit Uma igreja próspera Em meio A crise Por que que eu escrevi Aquilo pequenininho Ali na Nos nossos placares Porque eu tinha certeza Do que eu estava falando Tem como você Viver uma prosperidade No meio da crise Tem como você Viver Em abonância No meio Da escassez Tem como você Viver No apogeu Na mais horrorosa Crise que houver Quando isso Pastor Quando você Você entende Que você Não é cidadão Da terra Que você É cidadão Do céu E quem é cidadão Do céu É sustentado Não é pela terra Mas é sustentado Pelo quem Governa o céu E governa a terra Quando você sabe Que você É embaixador Dos céus Na terra Aí você vai saber De uma coisa O embaixador Dos Estados Unidos Em Portugal Portugal pode estar Em crise Aleluia Mas o embaixador Da América Do Norte Dentro de Portugal Jamais vai estar Em crise Por quê? Porque quem está Sustentando o embaixador Dentro da nação Portuguesa É o seu país É os Estados Unidos Da América Quando você Pensa assim Que você É o embaixador Dos céus Aqui na terra Você diz A terra está Em crise Mas lá A minha morada Não está Em crise O meu Deus Não está Em crise Aleluia O céu Continua rico O céu Continua Poderoso O meu Deus Continua no trono O céu Não está Em crise Aí Deus Vai dizer Para você Também Meu filho Se você Acredita Sim É assim Que vai acontecer Se você Faz a oração Sábia Aleluia Confiando no seu Deus É assim Que eu vou fazer E assim Está aqui Você sentado Nessa poltrona Confortável Que nem no avião Você senta Tão confortável Desse jeito E ouvindo Uma palavra Dessa Sentado Numa poltrona Confortável Com pessoas Maravilhosas Do seu lado Aleluia Comendo Melhor manjar Aleluia Que o homem Pode comer Nessa noite Degusta aí Meu filho Come Pode deixar Até espumar A boca Não tem problema Não Igual está Acontecendo Comigo aqui Pode até Sair Pode salivar Aleluia É de graça Está vindo Do céu Está vindo Do alto É para você Nessa noite Aquilo que Deus Está mandando Aleluia As experiências De Salomão Com Deus No altar Da oração Irmãos Evidenciam Que é possível A qualquer crente Permanecer Firme Inabalável Independente Do meio Que você Esteja Compreenderam Independente Mantenha Firme E Inabalável Aleluia Lembra De José Lembra De Daniel Misael Ananias E Asarias Lembra Lembra Do ambiente Em que Eles Viviam Fora Do seu País Migrando Em outro Local Mas a Bíblia Diz que Deus Deu Sabedoria Daniel Aleluia Quando tinha um problema Difícil Deixa comigo Aleluia Que eu vou invocar O Deus Dos céus Aleluia Não tem crise Irmão Para crente Aleluia Independente Onde você estiver Você pode passar Até 30 dias 60 dias Em uma escassez Em uma dificuldade Dormindo lá Meu Deus do céu Debaixo da Marquise Pode até dormir lá Na estação Não importa não Você está machando Está dizendo Eu sei para onde Eu estou indo Eu sei o que Deus Tem para mim Aleluia Meu filho Você não quer voltar Você não quer desistir Eu quero desistir Coisa nenhuma Eu sei em quem Eu tenho crido Aleluia Eu me mantenho Inabalável Eu me mantenho Firme A minha fé Está no céu Eu passo A dificuldade Hoje Mas amanhã Deus me levanta Amanhã Deus me fortalece Amanhã Deus Aleluia Me sopra Aleluia Oh Aleluias Lembra De José Lembra Desses homens Eles fizeram o que? A diferença A diferença Compreenderam? O que que Salomão fez? Salomão fez a diferença Salomão foi diferente De todos os seus irmãos Ele fez a diferença E quando nós fazemos a diferença Eu vou falar um segredinho Para você Isso que eu vou falar aqui É coisa muito difícil Você nem nunca ouviu Sabe quem faz a diferença? Quem é diferente? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Vou repetir Sabe quem faz a diferença? Quem é diferente? Aleluia 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 Você é diferente? Você faz a diferença Prepare-se Irmãos Faça Oração Sábia Ore Com sabedoria Porque certamente Deus Vai Abençoar você Aleluia Ele é quem é O abençoador Vivendo a diferença Terceiro A oração de Salomão Na inauguração Do templo Escuta só A diferença Do homem Ele faz a diferença Na sua casa No seu lar Ele faz a diferença No altar Do Senhor E agora Ele vai fazer a diferença Na inauguração Do templo E isso aqui Pega tanta gente Essa aula Deveria durar Cinco horas Para me falar Tudo A oração De Salomão Revela A sua bondade E a grandeza De seu coração Para com o Povo Bem como Manifesta O seu conhecimento Sobre O Deus O que Deus É capaz De fazer Por meio Da oração Algo Que todo Crente Deve Meditar A confiança No poder De Deus Demonstrada Por Salomão Também deve Estar presente Na vida De todos nós Escute só Salomão Irmãos Na sua Oração Ali Do templo Ele vai fazer Algo Que Que nós Precisamos De tomar Nota Em primeiro Lugar Ele vai rogar A Deus Pelo Povo Olha a bondade Dele Para com o Povo Seu coração Estava voltado Para o Povo Ele estava Preocupado Com o Povo Muitas Vezes Minha Nobre Minha Querida Glaucia Novaes Minha Querida Pregadora A Maioria Do que Nós Estamos Vendo Por aí Dos Líderes Não está Preocupado Com o Povo Está Preocupado Com ele Com as Suas Fazendas Preocupado Com o Seu Gado Preocupado Em Crescer Em Crescer Em Crescer Vocês Sabem Crescer No que Eu Estou Dizendo Cresce Pisando Ali Pisando Aqui Pisando Lá Não Estão Preocupado Com o Povo Está Preocupado Em Tirar Do Povo Não Quer Dar Nada Para O Povo Infelizmente Que Tem Muita Gente Irmãos Que Estão Com a Mente Tapada Não Está Vendo Isso Tem Gente Irmão Tem Líder Por Aí Que Não Tem Nada Para Dar Para O Povo Só Quer Tirar Do Povo Então O Povo Tem Que Parar Para Pensar E Começar Observar O Líder Só Quer Tirar De Você Mas Não Tem Nada Para Te Dar Não Preocupa Com O Povo Não Preocupa Com As Pessoas Liderança Preocupa Com Povo E A Oração De Salomão Era Preocupando Com Povo Olha a oração Dele Deus Vou Inaugurar O Templo Deus Todos Aqueles Que Chega Nesta Casa Escute Todos Aqueles Que Chega Nesta Casa Que Eu Estou Inaugurando Aflito Machucado Desesperado Todos Aqueles Que Entrar Nesta Casa Senhor Com Todos Aqueles Que Entraram Aqui Senhor No Templo Machucado Arrebentado Quebrado Destruído Doente Rejeitado E Clamaram Ao Senhor Agora Você Quer Que Eu Digo Quero Fazer Aqui Uma Observação Por Isso Jesus Cristo Diz Lá A Minha Casa Será Chamada Casa De Oração Mas Muitos Têm Feito Da Minha Casa Covis De Ladrões Disse Jesus Salomão Quando ele inaugura O Templo Ele está Dizendo o Seguinte O Primeiro Templo De Israel A Primeira Casa Construída Para Deus Ele Diz Meu Querido Pastor Silvio Nunes Que Aquela Casa Seria Casa De Oração Casa De Clamor Casa De Refúgio Agora Eu Quero Pegar Aqui Uma Boa Parte De Vocês Se A Casa De Deus É Casa De Oração Por que Que Você Não Vem Para Casa De Deus Orar Mulheres Por que Por que Você Não Está Vindo No Sábado Aqui Na Oração Das Mulheres Por que Eu Devo Saber Eu Devo Saber O por que Primeiro É porque Não está Precisando Não assistiu A primeira Aula Na primeira Aula Eu digo O Seguinte Que Oração O que Que É oração Quando Nós Devemos Orar Devemos Orar Quando está Tudo Bem Está Tudo Bem Minha Irmã Está Tudo Bem Meu Irmão Então Você Deve Orar Está Tudo Mal Deve Orar Também Agora Não é Só Quando Está Mal Orar Não Quando Está Bem Também Irmãos Tem Irmãos Aqui Irmãs Que Estão Precisando De Deus De 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 Correio Para Chorar Aqui Aí Quando Pedi Oração Diz Não Você Vai Ter Que Orar E Chorar Aí Eu Vou Pedir Para Deus Para Demorar Dar Abenção Para Você Demorar Mais Um Pouco Na Oração Porque Você Está Correndo A Oração E Primeira Antes do seu marido Ser crente Você Vivia Chorando Para Deus Salvar Quando Você Estava Com Dificuldade Doente Você Andava Chorando Mas Agora Você Acorda A Oração Então Deus Vai Apertar Aleluia Cadê Os Glória Deus Minhas Irmãs Quem Vai Levantar A Mão E Dar Glória Deus Aleluia Não Deixa Que Deus Se Aperte Corre Para A Oração Agradeça Ele Tudo Que Ele Está Fazendo Deus Deus Diz Quando Teu Povo Vier Para Tua Casa Senhor Para Orar A Casa De Deus Irmãos É Casa De Oração Casa Da Busca Casa De Oração E Salomão Está Dizendo Senhor Quando Teu Povo Vier Para Ele Está Pensando No Povo Quando Eles Vier Aqui Dentro Eles Foram Perseguidos E Te Clamar Nesse Santuário Ouça Senhor Do Alto Céus E Sara O Teu Povo E Abençoe O Teu Povo Aleluia Oração Pensando No Povo E Ele Na Sua Oração Ele Intercede Para Que Deus Abençoe O Tempo E Que Deus Todas As Pessoas Que Entrarem No Tempo Buscando A Deus Que Deus Vinha Fazer Proeza E Vinha Abençoar Aí Ele Diz Na Sua Oração Que Ele Reconhece Que Deus É Capaz A Diferença Você 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 Está Vendo Para Que É O Templo Meu Irmão Está Vendo Para Que É Essa Casa Bonita Aqui Você Que Está Em Casa Agora Agora Tem Uma onda Dos Desigrejados Ai Eu Estou Sem Igreja Desigrejados É É Destemplados Os Destemplados Também Não Vai Ser Contemplado Aleluia Porque A Casa Foi Levantada Por Deus Para Que O Povo De Deus Venha Buscar A Deus Venha Pedir Socorro A Deus Vem A Clamar A Deus Pastor Mas Está Tudo Bem Com Minha Família Eu Não Estou Precisando Venha Clamar Pela Família Dos Outros Venha Clamar Para Jesus Salvar Os Outros Venha Clamar Para Jesus Abenço Os Outros Não Demonstra Essa Sabedoria Salomão Sabe Que Está Orando Sabe Que Está Buscando A Deus Porque Deus Pode Fazer Sabe Que Deus É Capaz Irmãos Quando Você For Orar Faça Oração Sábia Saiba Que Deus Pode Fazer Eu Acho Tão Interessante Eu Sou Chonado Em um Personagem Bíblico Em um Leproso Chonado Por Aquele Leproso Lendo a História Dele Ele Chegou Para Jesus E Disse Senhor A oração Do Leproso Bem Sei E Se Tu Quiseres Tu Podes Me Fazer Limpo Olha Eu Sei Que Se Tu Quiseres Tu Podes Oração Sábia Aí Jesus Colocou A mão Na cintura Assim Igual Eu Diz Eu Quero Ser Limpo Toda Oração Sábia Irmãos É Atendida Por Deus Vamos Vamos Para O Número Dois Precisamos De Encerrar Tão Gostoso Né Meus Irmãos Item Dois Tópico Dois As Características Da Oração De Salomão Salomão Vemos Salomão Fazendo A Diferença Agora Vamos Ver A Característica Da Oração De Salomão Primeiro Salomão Confessou Que Deus É o que? É Único Irmãos É É É Importância Muito Grande Quando Nós Nos Dobramos Diante De Deus É Uma Característica Sábia Fenomenal De Que Quando Nós Nos Curvamos Diante De Deus Na Nossa Oração Nós Confessamos A Deus Que Ele É Único Irmão Não Existe Outro Deus É Preciso Que Nós Reconhecemos Isso Porque Tem Pessoas Que Vão Orar A Deus Mas Ele Ora Desconfiado Sabe Por Que? Ele Procura Umas Outras Formas De Resolver O Problema Se Deus Não Abenço Aqui Tem Esse Outro Aqui Tem Essa Outra Aqui Tem Esse Outra Aqui Ele Ele Começa A Colocar Os Caminhos Que Pode Ser Resolvido Seu Problema Ele Usa De Artifícios Entendeu? Artifícios Irmãos Se Eu Sei Que Deus É Único Não Existe Outro Deus Somente Ele É Deus Eu Reconheço Isso Na Minha Vida Então Já Que Eu Reconheço Eu Confesso Que Não Existe Outro Deus E Que Não Existe Outro Governador Outro Administrador Não Existe Outro Solucionador Que Possa Solucionar O Meu Problema A Minha Dificuldade Se Eu Coloco Toda Esta Minha Confiança Em Deus Nós Iremos Agradar A Deus E É Preciso Esse Reconhecimento As Vezes Nós Confiamos Em Nós As Vezes Nós Mesmos Que Somos O Deus Nós Somos O Nosso Deus Não Tem Esse Artifício Que Eu Posso Usar Olha Tem Um Plano B O Plano C E E A Vida Só Em Atraso Então Confesse Número Dois Vamos Correr Salomão Proclama A Fidelidade De Deus A Fidelidade De Deus Seu Poder E Sua Perfeição São A Essência De Seu Ser Ele Cumpre A Sua Palavra Em Tudo Que Promete Irmãos Tem Coisas Na Nossa Vida Que Dói A Gente Sente Eu Não Sei Se Você Já Sentiu Já Senti A Dor Da Alma A Dor Da Alma É Aquela Dor Profunda Aquela Dor Que Não Tem Comparação Dor Física É Uma Coisa A Dor Da Alma É Outra De Coisas Acontecer Aqui E Aqui Nesse Tempo De Coisas Acontecer E Você Fica Sem Saber O Que Fazer Um Dia Chegou Os Papéis Nas Minhas Mãos De Uns Advogados E Veio Do Inferno Para Tentar Me Atormentar Aí Chegou Aqueles Papéis Quando Eu Li Aqueles Papéis Foi Como Uma Flecha Minha Alma Aí Eu Não Vim Para Igreja Falar Para Os Irmãos Eu Não Liguei Para Ninguém Eu Fui Lá Para Aquele Cantinho Reservado Peguei Os Papéis Aquele Cantinho Vocês Sabe Que Eu Já Falei Para Vocês Fazer Nossa Cá Cheguei Lá E Ó Deus Eu Sei Quem Tu És Deus Eu Sei Do Que O Senhor É Capaz De Fazer Deus A Minha Confiança Está Em Ti Deus Eu Tenho Certeza Absoluta Que O Senhor Está No Controle Da Minha Vida Do Meu Ministério Da Tua Igreja Do Teu Povo Deus Eu Coloco Debaixo Dos Joelhos E Me Apresento A Ti Afronta Senhor Está Nas Tuas Mãos Eu Confio Plenamente Totalmente Absolutamente Em Ti Em Ti Oh Deus E Eu Sei Que O Meu Redentor Vive Eu Sei Que O Senhor Cumpre Tudo Aquilo Que O Senhor Prometeu E As Tuas Promessas Na Minha Vida E As Promessas Do Senhor Sobre A Tua Obra Ninguém Jamais Poderá Apagar Porque Tu És O Deus Que Está Nos Céus Aleluia 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 Proclame A Fidelidade De Deus Deus É Fiel Para Cumprir As Promessas Que Ele Fez Na Sua Vida Aleluia Não Tema Não Recoa Não Retroceda Não Tenha Medo Aleluia Deus É Fiel Reconheça A Fidelidade De Deus Você Não Vai Sobrar Aleluia Para O Inimigo Deus Vai Te Sustar Em Suas Mãos Aleluia Oh Aleluia Reconheça A fidelidade De Deus É a oração Que Deus Responde Se você Orar Desconfiando E não Acreditar Que Deus Ele é Fiel Deus É Fiel Ele vai Cumprir Aleluia Tem Algumas Coisinhas Algumas Algumas Dores Algumas Pontadas Aleluia Para Te Dignostiar Ou Te Tirar Do Rumo Para Fazer Você Recuar Para Fazer Você Para Fazer Você Cair Na Mão Do Psicólogo Do Psiquiatra Para Fazer Você Cair Na Mão Dos Remédios Aleluia Controlados Na Faixa Preta Mas Nessa Noite Quem Vai Dar Faixa Preta Encomprimido Vai ser Você Nessa Noite Quem Vai Dar Aleluia Ou O Golpe Fatal No Problema É Você Deus É Fiel Se Coloquem De Pé